Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Uma boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E nós voltamos hoje com mais informações sobre Assassin's Creed Valhalla, mas preste para vocês que, por favor, se possível, já deixa o like agora no início do vídeo para auxiliar o nosso trabalho aqui. Se ainda não for um inscrito, fica o convite, conheça o nosso canal, dá uma olhada, veja os vídeos, participe das lives também que acontecem todos os dias, às 9 da manhã e às 9 da noite. Quem sabe você gosta, né? Se você gostar, será um prazer ter você aqui com a gente, se inscreva e vem que vem. Mano, galera, é o seguinte, como vocês podem ver na tela aqui, a Ubisoft anunciou hoje, dia 31 de janeiro de 2022, uma atualização de tamanho médio-grande que vai chegar amanhã, dia 1º de fevereiro de 2022, para todas as plataformas de Valhalla, tá? Olha lá, a atualização de título 1.4.2 de Assassin's Creed Valhalla será lançada amanhã, dia 1º de fevereiro de 2022. Nele, nós teremos texturas HDs que estavam ausentes, novos itens da loja, a atualização vai ser de 3 GB até 11 GB, dependendo da plataforma, aqui eu não entendi o que ele quis dizer com isso, com nenhum jogador enfrentando mudanças, não sei, mas enfim, vamos dar uma olhada aqui, eu não abri ainda as notas para ver certinho, deixa eu colocar aqui para português para facilitar, ó, vamos lá. A atualização de título 1.4.2 será implantada em todas as plataformas suportadas em 1º de fevereiro de 2022, aqui está o horário, já já a gente converte e vê certinho, e os tamanhos estão aqui, pessoal, ó. Para Xbox Series X, 6.6 GB. Para Xbox One, 5 GB. Para PlayStation 5... É isso mesmo? É, porque o PlayStation tem aqueles que, tá. Para PlayStation 5, 2,5 GB. Para PlayStation 4, 3 GB. E para computador, né, para PC, velho, 11 GB. Então, 11 GB é só para o PC, tá? Os consoles vão ficar aí de 2 GB até 6 GB, tá bom? Melhorias. Abordou, né, corrigiu aí um problema que fazia com que algumas texturas em HD estivessem ausentes. Novo roteiro de itens da loja. Pacote de ano novo lunar. Eu acho que é aquele esquema chinês, né, japonês, não sei. Proteja o próximo ciclo com esta... Aí, ó. Vamos olhar aqui, ó. Caraca. Caraca. Pronto. Bonito, cara. Bonito. Bonito mesmo. Proteja o próximo ciclo com essa lendária panóplia em homenagem a deuses distantes. Este pacote contém dois conjuntos de equipamentos, duas armas, um visual de montaria, um visual do corvo que estará disponível dia 15 de fevereiro, tá? Então, dia 15 de fevereiro, o pacote de nome Moonlight vai... Ah, não, peraí, peraí, não, perdão. Esse aqui é uma coisa. Vamos lá. Moonlight Weapons. Essas armas, elas são essas daqui. Mano, eu vou até abrir aqui do lado. Ó. Tá festa agora, né? Lançar pacote de arma na loja. Então, ó. Nós teremos esse aqui, ó. Aparentemente, ele tem uma aura ali, né? Tá vendo aqui, ó. Sai num foguinho, alguma coisa assim. Pelo que eu entendi, o nome é Moonpack. É isso mesmo, ó. Moonlight Weapons Pack. Dedicadas aos deuses, acima, em sua eterna perseguição, banhando... Mano, foda, né? Quando a gente pega a tradução, é horrível. Este pacote contém quatro armas e estará disponível dia 3 de março. Então, dia 3 de março, a gente já vai ter o Moonlight. Beleza? Pacote de Cavaleiro do Dragão. Estes podem ser os únicos conjuntos restantes de equipamentos de dragão existentes. Use os bem. Esse pacote contém dois conjuntos de equipamento. Duas armas, um visual, tal, pipipi, papapó. Dia 22 de março vai chegar esse cara aqui, ó. Meu Deus. Cara, virou Eldarine, mano. Em Eldarine eu peguei um traje que era bem parecido com esse aqui, ó. Nossa, velho. Olha isso. Caramba. São dois trajes. Vai ser naquele mesmo esquema que a gente já conhece, né? De vir dois trajes. Aparentemente esse aqui tá diferente desse aqui, ó. Não é só cor, pelo jeito. Um é dourado, o outro é vermelho e tal. Mas pelo que eu tô vendo aqui, ó. Aqui tem uns lances, né? No braço, ó. Que esse aqui aparentemente não tem. Não sei. Mas enfim. Um machado. Uma espada. Um dragão como montaria. E o dragãozinho. Estranho, né? A gente já tem um dragão, né? Vários, na verdade. Mas enfim. Esse aqui deve ser um dragão diferente. Deixa eu ver. Deixa eu apagar esse aqui. Esse aqui eu achei bonito, cara. Esse aqui eu achei muito bonito. E assim, galera. Eles vão tá saindo, né? Dia 15. Esse aqui, ó. Dia 15. E esse aqui, dia 22 de fevereiro, na loja. Mas, se eu conseguir trazer em detalhes, ambos, antes, né? Na verdade, ambos não. Até o próprio conjunto de arma, né? Se eu conseguir tá trazendo pra vocês antes ainda do lançamento, com certeza eu vou trazer. Ó, esse tigre aqui tá muito louco. Esse aqui eu não sei o que que é. Parece uma fênix. Não sei. Mas essa armadura eu encarnei. Mano, todo mundo é louco pra um Assassin oriental, né? Já veio lá o pacote do Shinobi. Agora veio esse aqui. Muito bonito. Muito bonito. Eu gostei da máscara, principalmente. Do traje. Gostei mais do que esse aqui. Esse do dragão não me encantou muito, não. Mas, independente disso, se eu conseguir antes do lançamento oficial, eu vou tá fazendo o vídeo pra vocês, tá? Pessoal, amanhã... Deixa eu só ver aqui. Pera aí. É isso mesmo. É amanhã mesmo. Bom, então é isso. Fiquem atentos. Amanhã, assim que a atualização estiver disponível, eu vou tá fazendo vídeos, eu vou tá mostrando pra vocês. Não vai ter TBO, não, tá? Quando for... Eu acredito. Amanhã, terça-feira, dia que... 11 horas da manhã eles mudam a loja do Reda, né? Mudam todos os itens e tal. Mas essas atualizações já aconteceu muitas vezes de vir antes. Lá pras 9 da manhã e tal. Enfim. Saindo, eu vou tá avisando no Twitter e também no Instagram. Então me sigam lá. Os links estão todos na descrição. A gente vai conversando, beleza, pessoal? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.